Olá pessoal, me chamo Tatiane Medeiros, sou empresária e sou presidente também da Associação Proteção Animal Conexão aqui em Porto Velho, Londônia. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, o trabalho do Adelino e do Lucas Folador nesse ano de 2022. Primeiramente, Lucas Folador esse ano conseguiu castrar muitos animais aqui em Londônia, no interior, inclusive em Porto Velho, castrações gratuitas, que isso é necessário para diminuir a procriação nas ruas. Isso foi fundamental. E o Adelino conseguiu, foi o único deputado que conseguiu liberar a emenda parlamentar para a nossa associação. Com isso, nós vamos conseguir compartilhar ração para os abrigos e castração gratuita. Por isso, hoje eu venho pedir o apoio de vocês para votarmos, conseguir eleger esses dois candidatos nobres, que é o Lucas Folador, que é 20 e 20, o número dele é 20 e 20, e o Adelino Folador, 44 e 500. Eu conto com vocês, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Só deles terem olhado para a nossa causa nobre, a Conexão Animal, isso já é um ganho enorme. Vê que eles têm um bom coração e vai conseguir muita coisa para a nossa cidade. Conto com vocês.